Agora vai ser Emano e Maely Olha lá Maely vai vir logo de frente Vai vir na frente Sai daqui que eu vou pra ir quando eu for filmar Olha Maely Olha a Manu lá chorando Olha a Manu lá chorando Não chore não Tem grita do caramba Olha a Rolde A gente vai de novo